Aleluia! Deus é fiel Deus é maravilhoso Deus é tremendo É o dono desta casa É o que criou essa obra Plantou no coração do pastor Várquez E da pastora Nádia Eita, então toda a glória do Senhor Isso vai crescer Isso vai crescer Aleluia! Aleluia! Eu sou eu Eu riso o firmamento Tenho controle do tempo Dou a direção ao vento E digo, mas daqui você Não vai passar Sou eu Quem manda o céu derramar chuva Mando diluviar A terra inundar Pois tenho em minhas mãos Todo poder Sou eu Quem abre porta Fecha a porta Abre cova Fecha a cova Põe na prova e tira a prova E faço ressuscitar Eu mando em minhas mãos Eu mando e por ninguém Sou mandado Eu quebro a lança e corto os laços Para o meu povo livrar Eu entro na portão Eu entro na fortale Eu mando em minhas mãos Eu mando e desmanto Faço e desfaço E quando eu entrei cedo Eu quebro o ar Eu corto o laço Tenho os carros Tá comigo Me emprego o que eu te digo Sou Deus de livramento Eu sou fiel Sou teu amigo Vai lá! Na tua vida Eu sou Na tua saúde Eu sou Na tua família Eu sou No teu futuro Eu sou Teu alimento Eu sou O teu sustento Eu sou Na causa impossível Eu sou o que sou Estabeleço Reis Não tem tiro No trono Exalto O brilhado Não honra A quem eu chamo Se compreste Eu entro nessa guerra E provo que você Tem honra Eita, levanta essa mão E dá glória ao Deus Porque nós servimos ao Deus vivo Aleluia Tá com medo do quê? Eu mando e desmando Eu faço e desfaço E quando eu ando em cena Eu quero o ar E quando nós Tenho os carros no fogo São Deus de livramento Acalma esse coração Que estou te dizendo Estou passando Estou operando Estou agindo E vou te trabalhando Vou lá na sua casa Salva a sua família Trago providência Prego a resposta Canta o que eu faço No hora que eu trabalho Faz a minha obra E esse mal desfaço Vais contar comigo E credo que eu te digo Sou Deus de livramento Canta só eu por favor Eu sou Vamos lá Na tua vida Eu sou Na tua família Eu sou No teu futuro Eu sou Na tua saúde Eu sou No casamento Eu sou Sou livramento Eu sou Na causa e você Eu sou o que sou Estabeleço Rênis Também tiro Do tronco Exalto Murilão Não vou Roteir o chão Se for preciso Eu entro nessa guerra E provo que você É Se for preciso Eu entro nessa guerra E provo que você É Aleluia Aleluia